E aí Daniel, tá pintando, né? Sem CPI, por quê? Não, pô, eu tenho ali, mas precisa não. Mas aí o que ele fala que não precisa? Porque essa tinta aqui não tem cheiro não. Então, é aí onde você pode estar prejudicando a sua saúde. Se eu fosse você, eu preferia usar a máscara PFF2. Você vai estar se prevenindo contra o cheiro da tinta, mas aí... A tinta cheira não, porque isso é muito chato de usar. Então, ele só é chato porque você não tem o hábito. A partir do momento que você começar a ter o hábito, você na verdade vai sentir a falta desse CPI na hora que for trabalhar. Faz esse favor pra mim e pro teu filho também que tá pra nascer. Usa o EPI? Bem, mas esse bicho é chato demais, velho. Não é ser chato. Não é ser chato e sim se preocupar com a sua saúde. Acho que na verdade você deveria agradecer por essa gentileza que eu estou fazendo e não ficar chateado. Ah, não tô chateado não. Porque eu não gosto mais disso não, porque isso é chato demais. Então, como eu já disse anteriormente, é o hábito que você não tem o que usar. Olha, tá vendo? Ficou mais bonitinho, tá vendo? Se teu filho chegar aí, ele vai achar até engraçado. Ah, tem essas luvas também. É um usar ela. Não precisa não. Então, a importância da luva é pra que você não venha se melar e o seu corpo não venha ter contato com o produto químico. Se eu fosse você, tão importante quanto a máscara é usar a luva. Toma ela. Ah, eu, por usar a luva, vou ter que tirar a minha aliança. Ah, sim. Muito bem. A aliança, ela não pode também estar no seu corpo no momento que você está executando o tipo de atividade. Se eu fosse você, também tiraria. Mas precisa também que ela não me la mamãe. Então, sempre precisa, todas as atividades que a gente for fazer, não ter nenhum objeto no nosso corpo. Tira a aliança. Agora eu vou botar a minha aliança aqui. E se eu perder? Então, aí na próxima vez que você for executar um tipo de atividade, você faz essa análise e já tira a aliança antes e já deixa em um local adequado. Você tem que botar, Luva. Mas essa tinta não corre não, porque eu pego aqui em um carro, vamos longe. Então, mesmo assim, a qualquer momento você pode vir e ter contato diretamente com ela. Então, por seu próprio bem, já se prevenindo, é bom você utilizar, fazer esse tipo de uso. Você está se arriscando à toa. Você tem um EPI aqui na sua casa e você não está utilizando. Ah, uma pergunta. Se fosse na empresa, você ia usar ou não? Na empresa eu ia, porque a segurança fica no pé da frente, né? Então, só que a importância do EPI não é por conta do técnico de segurança. E sim do teu próprio bem. Para que você venha se prevenir algum tipo de acidente, se você eviter, ele venha minimizar os danos na sua saúde. E aí você está se prevenindo quando você usa ele também em casa. Tanto na empresa como em casa, é importante a gente fazer uso do EPI. Beleza, eu vou voltar para ver se tu me deixa, já vai dar impacto. Na verdade, eu só estou te pedindo isso por conta do teu filho. Porque tu tem um filho de 4 anos e um outro que está na carreira da tua esposa. Ah, por último, Daniel. Usa também um óculos que possa ser que é tão negado. Então, realmente, não precisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se cair a tinta no teu olho, como é que fica a tua visão? Eita, eu não estou vendo não. Eu estou longe daqui, porque eu estou em cima não. Então, você nunca vai saber qual é o momento que as coisas devem acontecer. Porque o teu próprio bem, nada desse EPI que você está aí usando, vai aguentar se você também tivesse um óculos. A gente tem que trabalhar todo adequado. Ei, mas esse bicho é chato demais, velho. Até o óculos tem que exigir o cara pintar. Na verdade, chato não é usar o óculos. O chato é a tinta cair no teu olho para prejudicar a tua visão e tu tem que procurar um médico. Sim, eu estou doido. É para não deixar a tinta cair no meu olho? Então, você quer dizer que quando o pintor deixa a tinta cair no olho, ele está doido? Na verdade, ele deixa porque ele tem que descuide, né? Então, esse descuide você também pode ter. Bom, agora eu estou vendo, acho que você está adequado. Vou lá. Espero que na próxima vez que eu venho a vocês esteja assim dessa forma, tá? Parabéns por estar usando. Valeu, bom trabalho aí. Valeu.